Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer licor de amarula do cã. É isso mesmo, é uma amarula sem álcool e permitida na dieta do cã e outras dietas também. Nós vamos utilizar o creme de leite da Kel, só que você vai terminar de fazer ele e já vai para essa receita. Não vai esperar ele gelar e tomar aquela consistência mais firme. Então assim que você fizer, já pode ir para a receita. Nós vamos usar o leite condensado também, mas dessa vez eu não estou usando o leite condensado da Kel, já que o leite condensado dela vai tolerado, e a gente já está usando tolerado no creme de leite e vai usar no cacau em pó. Esse é o leite condensado, liberado desde a fase de ataque e já tem no canal um tempinho. Nós vamos colocar o cacau em pó, eu vou usar a essência de amarula, tá? Vou usar a essência de chocolate e 200ml de água bem gelada. Agora nós vamos bater bastante. Batido devidamente. Fica assim. Bom, agora eu vou colocar a nossa amarula em algumas taças. Bom, essa quantidade que eu passei para vocês renderam 3 taças. Agora eu vou colocar alguns canutinhos. O canutinho fica sempre legal, né? Para a bebida. Isso. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, não esqueçam de dar um gostei para ajudar na divulgação. E se inscrevam no canal para receber todas as atualizações. Um beijo e até o próximo. Tchau!